Tudo bem do YouTube, beleza? Aqui é MegaNikBerry e mais um do YouTube Penguin, né? Putz, terceiro é, mostrando aqui uma festa que eu e mais algumas pessoas promoveram na minha página Travessuras Online, né, avisando, né? E aqui até, e aí, né, tá que a festa antes tava mais cheia, né? Vou até pegar o print aqui que eu tenho, antes a festa tava muito cheia, tava cheia demais, sabe? Tinha até gente dizendo que tava lotando, eu não confio nisso, mas tinha gente, né? E essa é a festa do meu Poffle Dubstep, né? Porque eu consegui uma roupa do Poffle Dubstep, eu gostaria que tivesse uma festa, né? Ai, não, meu logos, não, eu uso as... Vamos lá, tá, meu logos. Ah, essa que tá falando no fundo é a minha chata irmã Marcela, que eu vou depois publicar um vídeo, que é o vídeo enchendo o saco dos meus e meus vídeos. Aqui, um print que eu fiz. Ó. Tá aqui, um monte de gente sorrindo, sabe? Tá bem menos. Ô, Marcela, para! Ô, Marcela, você sabe que eu tô gravando um vídeo, você fica enchendo o saco. Meu, hein? Esse vídeo vai... ao ar, o nome vai ser Feio Marcela.